Oi gente, tudo bem com vocês? Fala meus queridos, graças e paz a todos. Como é que vocês estão? Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou a Cláudia. E eu sou o Jonathan. E esse aqui ó, que tá bagunçando, é o nosso filho Zion. E gente, hoje tá aí no título, né? Vamos fazer suspense sobre o título do vídeo. Então gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os meus três meses aqui em Portugal. Tem sido uma experiência muito, muito diferente e nem sempre tão boa assim. Então já prepara aí a tua pipoca, senta no teu sofá e espera pra ver esse vídeo. Como vocês sabem, eu cheguei aqui dia 10 de outubro e já tava começando a esfriar. Só que aqui, quando é inverno, não tem absolutamente nada pra fazer. As crianças ficam doentes demais. Então o nosso psicológico acaba sendo um pouco afetado quanto a isso. Então se tu tá te preparando pra vir no inverno, já fica nesse vídeo pra saber de todas as dificuldades que tu vai passar, que com certeza vão ser bastante. E lembrando que aqui é inverno e no Brasil é verão. Eu saí do Brasil na primavera. Tinha acabado de sair de um inverno bem rigoroso, porque lá no sul chegou dias a fazer 2 graus. Então já era um frio bem rigoroso. Se tu mora em outro lugar do Brasil, no Nordeste, que é sempre quente, com toda certeza tu vai estranhar o frio daqui. Quando eu tenho algumas amigas que vieram do Nordeste e estão estranhando muito o inverno daqui, porque no Nordeste não tem frio, né gente? Mas, é... Não vou dizer que acostuma, mas tu acaba te adaptando. Sai de lá na primavera. Passou o inverno. Chegou aqui no outono. Então tu tem que enfrentar o outono e mais outro inverno. Vai ser, basicamente, um ano de temperatura baixa, de frio, de chuva, que aqui chove muito. Muito. Então, esse é um detalhe importante que... Eu, quando a gente comprou as passagens, eu sabia que essa dificuldade ela ia passar, porque ela ia chegar no outono e ia passar todo esse perrengue aqui, de frio e de doença isso aqui, e por aí vai. Porém, eu acreditava que seria mais fácil. Eu não tinha a noção daquele encanto de dizer assim, ah, eu vou chegar lá, vai ser tudo bom, vai ser tudo perfeito. Eu sabia das dificuldades que a gente enfrentaria, mas eu não estava preparada psicologicamente para o tanto de dificuldade que a gente enfrentaria aqui. E estamos enfrentando ainda. Muitas vezes eu desapareço do Instagram para não trazer coisas ruins assim, sabe? E aqui no YouTube também fiquei um pouco sem vontade de fazer vídeo, porque as coisas não estavam dando certo e... Aí eu fiquei meio desanimada, sabe? Mas, como o Jonathan falou, a gente tem que mostrar a nossa realidade. E a nossa realidade agora é essa, de estar enfrentando algumas dificuldades que com toda certeza vocês vão enfrentar também. E precisam ser alertados dessas coisas, né? Então, eu cheguei dia 10 de outubro, aqui, no outono, né? E o Zion já chegou doente. Gente, a gente saiu do Brasil, do sul, fomos para Santa Catarina, né? Como vocês sabem, todo o nosso trajeto. E aí, já estava um pouco mais calor em Santa Catarina, houveram dias mais frios, dias mais quentes, Zion ficou doente, consegui curar a gripe dele antes da gente pegar o voo, mas, entre as conexões, ele ficou doente de novo, já chegou doente aqui, então, já começou um pequeno perrengue com criança, porque criança é assim, pegou um ventinho e já ficou doente. A gente sempre consegue dar uma orientada ali, né? E passar por essas dificuldades, porque vai acontecer em qualquer lugar, tanto aqui, quanto no Brasil, Austrália, ou qualquer outro lugar, a criança uma hora ou outra vai ficar doente, né, gente? Isso não tem o que fazer. Mas, depois dessa dificuldade de doença, eu enfrentei a dificuldade do emprego, porque a gente vê muitas pessoas falando que aqui em Portugal tem muito emprego, aqui em Portugal você chega e já sai empregado, sabe? E isso é uma grande, grande mentira. Aqui em Portugal tem muito emprego? Tem muito emprego! Só que tem emprego, para quem tem toda a documentação, muitos lugares estão só aceitando com manifestação de interesse, já enviada, então eles pedem o print ali da onde você... para provar que você já enviou a sua manifestação. Então, esse ponto foi onde me pegou bastante. Por quê? Eu já tinha todas as documentações, mas não estava conseguindo emprego. E aí? Faz o quê? Porque para conseguir um emprego, você precisa da manifestação. para conseguir a manifestação precisa de um emprego. É mesmo? Passou algum tremendo? Bom, então é o inverno aqui. Hoje a temperatura está em média de uns 12 graus por aí. A previsão é esfriar mais. Durante a semana fazer 2, fazer 3 graus e... a previsão de chuva é de 30%. E não é porque a gente é do sul que a gente está acostumado com esse tipo de clima. Porque, na realidade, a gente não dá, não. Então, gente, falando um pouquinho sobre os empregos aqui também. A gente sabe... Todo mundo fala no Instagram, no YouTube, que a gente tem que pegar o que aparecer. Porém, não é tão fácil assim para a gente se acostumar com os empregos aqui. Porque não é generalizando todos os portugueses, mas alguns são bem difíceis de lidar. Tem uma forma de falar meio... grossa. É que nem a gente diz no sul. É curto e grosso. É curto e grosso. Como eu já falei, não é generalizando todo mundo. Um exemplo é o patrão do Jonathan, que é português e é um cara super legal. Super de boa para lidar, né amor? Exatamente. Só que existem portugueses e portugueses assim como existem brasileiros e brasileiros, ingleses e ingleses. Todo lado tem o bom e o ruim, né? Mas, gente, o que eu queria dizer mesmo é que aqui não está fácil de empregos. Leiria está bem, bem saturada. Pessoas procurando muitos empregos, tá? O que a gente mais vê no Facebook são pessoas lá colocando todos os seus atributos para alguém que saiba de alguma vaga, a gente entregando muito currículo durante o dia a dia. Então, realmente, serviço aqui não está fácil. E quem consegue um emprego aqui tem que se agarrar nele e mesmo que seja humilhado no serviço, você tem que ficar. Porque é o único modo de você sobreviver. Só um detalhe, aqui ninguém arruma emprego. Aqui é trabalho. É. Exato. porque é muito trabalho para pôr coordenado. Muito trabalho. Você pode ver que eu entro nove horas da manhã e saio às seis. E eu só paro na hora do almoço, que é uma hora, né? Dá uma às duas. E eu só paro nesse momento. De resto, a gente está sempre correndo. Sempre, sempre, sempre. Tu nunca vai ver uma pessoa aqui que trabalha pouco e recebe muito. A gente está em um lugar onde passa pessoas aqui. Mostra aí a manhã. Muitas pessoas. É claro, agora aqui não tem ninguém. Mas acabou de passar duas senhoras. Já passou jovens aqui, ó. Estão indo lá já. O pessoal passando. Tem uns meninos aqui também perto da gente, ó. Estão ali? A Natália, que todo mundo ficou olhando porque ela está gravando e eu estou com o chimarrão. O chimarrão, ele é da nossa cultura do Rio Grande do Sul, né? Então aqui é muito estranho. Aqui ele não... Aqui ninguém sabe o que é a filha. Não sabem. Tem um negócio esse que ele está tomando ali. Então... Será que é droga? Só para o momento que dá alcoólica. É engraçado. Com a bomba e erva aqui, ó. É engraçado. Então... Essa é uma das dificuldades que a gente passa. E outra coisa aqui é os transportes públicos. O meu exemplo mesmo... Eu estou citando sempre a mim porque o Jonathan já está aqui há muito mais tempo, né? e já está um pouco mais habituado. Mas eu achei que seria mais fácil. Como eu já falei aqui, eu não achei que era um conto de fadas. Que eu ia chegar no aeroporto e ia ganhar um carro, uma moto, uma carta de condução, um emprego super bom, sentadinho o dia inteiro no escritório. Não. Eu não achei que fosse isso, tá? E eu tinha bem uma realidade, uns pés no chão, assim. Porém, eu não achei que fosse tão complicado como era. Ficar longe da família realmente é um fator bem... bem drástico para mim. Porque eu nunca morei muito longe dos meus pais. E agora eu estou do outro lado do oceano, né? Então, a saudade aperta bastante. Quem me acompanha no Instagram, inclusive, se tu não acompanha, eu vou deixar o arroba aqui. Meu e do Janta para tu acompanhar. Viu que recentemente eu perdi o meu Dindo. E isso foi... Me deixou bem mais desanimada. Foi uma perda longe que tu não teve o que fazer, né? Se tu estivesse no Brasil, tu teria conseguido estar presente nessa despedida. Mas aqui não tem o que fazer, cara. Aqui está longe. A única coisa que tu pode fazer é ligar e conversar com os familiares. E foi o que ela fez, então. É complicado. Ela passou por isso e eu não passei, graças a Deus. É complicado. Gente, eu vou chorar igual. O Jonathan sabe que eu sou extremamente manteiga deletida. Eu não posso tocar em nenhum assunto, assim, que me deixe emotiva que eu choro mesmo. E eu não estou aí. Mas... eu não imaginei que isso ia acontecer tão, tão cedo de perder alguém, assim, sem poder estar lá. Não pela pessoa que morreu, porque isso faz parte da vida. Todo mundo nasce, todo mundo morre. Mas pelas pessoas que ficaram, sabe? ver... Só para esclarecer. O que é teu dindo? Ah, para quem não sabe, dindo é padrinho, tá? Porque a gente falou para algumas pessoas aqui que... né? Que... que eu conhecia do meu dindo que faleceu e todo mundo ficou... O que é o dindo? Então, não sei se no Brasil todo mundo sabe o que é... o que é dindo, mas é padrinho, tá? Então, assim, o mais difícil, gente, não é a pessoa que morreu. A perda é, sim, significativa. A gente fica sentido por não estar lá, não ter dado um último abraço, um último beijo, que graças a Deus eu fui ver ele antes de vir para cá, passei dois ou três dias, agora não lembro certo o que que é, mas quantos dias foram, mas a gente ficou um tempo junto, foi muito bom. E já fazia algum tempo que eu não via ele também, então a gente já estava acostumado, assim, a ficar longe durante um tempo, né? Mas, gente, o difícil mesmo foi ligar para o meu pai e para a minha mãe e ver meu pai chorando e não poder fazer nada, sabe? Não poder abraçar, não poder dar um beijo, dar um consolo. Uma sensação importante, né? Essa foi a parte mais difícil para mim. E... Aí isso me deixou bem abalada emocionalmente nesse período, né? E aí junto com isso veio tudo, veio porque no momento que isso aconteceu eu não estava trabalhando, então a falta de trabalho também foi uma coisa que me pegou muito e agora que eu tenho um trabalho o que pega bastante é essa parte, assim, da rigidez, de nada... de nada ser suficiente, sabe? Mas isso a gente releva, a gente vai levando, a gente mata no peito porque a gente precisa, mas o que a gente quer passar para vocês aqui é que nada aqui é fácil. A gente vem com a esperança de ter uma saúde melhor, de ter educação melhor, de ter segurança e a gente acaba se deparando com outras dificuldades que talvez no Brasil a gente não tinha. A gente vem com essa esperança e acaba tendo outra realidade de coisas que talvez botando na balança pesem mais, sabe? Tu vem pensando que tu vai ser tudo... Tu sabe que não vai ser fácil, mas tu imagina que as coisas não sejam tão difíceis que nem é. Então, quando eu cheguei para agora a gente consegue notar muita diferença. Então, a dificuldade de conseguir emitir um documento, o NIF, o NIS, hoje em dia está muito mais complicado chegando mais imigrantes, cada dia que passa chega mais imigrantes. Tem uma quantidade boa indo embora também justamente por passar uma situação de aperto, a dificuldade, que nem a Cláudia está passando na adaptação também. Acaba sendo difícil, muita gente está optando por voltar para o Brasil. Então, a gente consegue notar uma diferença gigantesca, enorme, no arrendamento, pessoas relatando dificuldade para arrendar, os requisitos para arrendar um imóvel, dificuldade de emprego, os valores, o valor da alimentação, está tudo subindo monstruosamente. E são coisas que eu percebi isso durante esses nove meses que eu estou aqui já. Deu para ver uma boa diferença. Cara, quando eu cheguei aqui no mercado, esse dia a gente foi no mercado com 20 horas, a gente trouxe uma sacolinha de comida. Quando eu cheguei aqui, eu falei para o Jonathan que na primeira semana a gente comprou uma massa de tomate de um quilo por 99 centimos. E na outra semana já estava 1,39. E agora já está 1,70 e poucos, quase 2 euros. Um quilo. Então, assim, as coisas têm encarecido demais. Semana passada eu comprei um arroz por 99 centimos. Esse mesmo arroz essa semana estava 1,39. Então, pensa, gente, as coisas estão muito caras. Muito caras mesmo. E o que os ordenados aumentaram agora esse ano não chega aos pés do que a gente está pagando. Está tudo muito caro, a luz está cara, a água está cara, a internet se manteve, né? Porque a gente tem um contrato, mas para as pessoas que estão colocando agora já está mais caro também. Então, assim, é muita dificuldade para... Não vou dizer pouco benefício porque segurança é muito importante, educação é muito importante. Porém, a saúde aqui não é maravilhosa, sabe? Não é ótima, demora, é muito demorada, é muito burocrática. Então, assim, tem seus benefícios, mas tem seus malefícios também. Então, é isso que a gente tem que pesar na nossa balança quando a gente quer emigrar. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que vir porque eu particularmente acho que todo mundo deve realizar seus sonhos. Porque se a gente não estivesse vindo, a gente não saberia como teria sido, né? A gente não vai voltar para o Brasil, tá? Não se preocupem, a gente não vai voltar para o Brasil. O detalhe é que tem muita gente que fala assim, ah, se está tão ruim assim, né? Isso é um comentário que tivemos muito em grupos. Ah, se está muito ruim, se está tão ruim assim, por que você não volta para o Brasil? Então, cara, a gente não está tentando desmotivar ninguém, a gente não está longe disso. Não é uma questão de dizer voltar para o Brasil ou não, sabe? Não é voltar para o Brasil que vai fazer as coisas mudarem. A gente está mostrando uma realidade que muita gente não está mostrando ainda. Exatamente. É complicado. E assim, a resposta, cara, é simples. A resposta, porque a gente não volta é simples. A gente veio para cá com propósito. Com propósito, né? Como nós somos cristãos, né? Exato. É, a gente veio para cá com propósito. Então, fora isso, a gente não tem, que nem sempre para lá. É simples para lá. Avião, suguete, enterré. Exatamente. Avião, suguete, E assim, gente? Não tem volta, cara. A gente está passando uma situação, mas assim, a gente já está conseguindo dar uma caminhada, a gente está conseguindo dar uns passinhos, ao menos. Exato. É diferente de muita gente que ainda não chegou. Então, a resposta é simples, a gente já está mais ou menos encaminhado. A gente está passando dificuldade? A gente está, mas a gente está mais ou menos encaminhado já. Então, essa é a diferença. E assim, as dificuldades que a gente fala, gente, não é passar fome, não é passar perrengue desse tipo, sabe? Porque no Brasil a gente passou perrengues dessa forma, de ter pouca comida, ter luz atrasada, cortar em luz, sabe? Esse tipo de coisa a gente passou no Brasil. Aqui a gente não tem passado isso graças a Deus, sempre, porque assim, sempre dá para comprar alguma coisa. Claro que a gente também não está comendo picanha todo dia e tomando refrigerante todo dia, mas a gente consegue se manter nessa forma. Não estamos esbanjando, mas também não está faltando. Mas as dificuldades que a gente fala, mais é na mente, sabe? Mais dificuldades psicológicas mesmo, dificuldades do cansaço que a gente sente, porque o trabalho aqui é pesado. A dificuldade de suportar. De suportar o fardo que é ser um imigrante em um lugar. Porque muitas vezes também as coisas não dependem da gente, dependem de outras pessoas. Exato. De terceiros, então muitas vezes no nosso tempo, no tempo deles, coisas que a gente acha que pode ser rápido, não é, é mais demorado, então a gente está dependendo daquilo. Então, tipo, um exemplo aqui, é o utente, é o número de utente que tu precisa. Exato. Tu precisa, cara, quando chega que tu precisa do NIF, o NIF para agendamento hoje, na época que ela chegou, fazem três meses, o agendamento fala para dois meses e meio. Entendeu? Então, são coisas complicadas. Então, pensa. E sem esse documento tu não faz nada, não arruma emprego, tu não consegue arrendar nada. E pode ter certeza, gente. A gente tem pouco tempo aqui, eu tenho três meses, Jonathan tem nove, mas pode passar dez, quinze, vinte anos aqui. Tu sempre vai ser o brasileiro que mora em Portugal. Tu nunca vai ser um português nativo, tu nunca vai ser 100% aceito por todo mundo, nem mesmo dentro do Brasil, sendo brasileiro, tu vai ser aceito por todo mundo. Então, as dificuldades vão vir, o que importa mesmo é o que tu vai fazer com isso. Sabe? Cara, eu digo pra ela assim, ó, ela tem que aguentar esse início. Se ela aguentar um ano, ela tá tranquila. Então, ela tem dias assim, namoro, que tem tido umas recaídas boas, bonitas. Nossa, gente, eu tenho pensado em ir embora todos os dias desse mês, eu acho, né? Porque assim, a gente começa, depois eu vou deixar pra vocês lá no meu Instagram um negócio que o Jonathan me mostrou que são as fases, né? Tipo como aquelas fases do luto, só que as fases do imigrante, né? E o Jonathan leu pra mim e eu realmente me vi nessas fases. Porque assim, a gente pensa que daqui a um mês a gente vai estar melhor, daqui a dois meses a gente vai estar melhor e a gente começa a ver as coisas dando errado. Só que faz parte. A gente tem que aguentar. E eu falo isso pra vocês falando pra mim mesma também. porque às vezes eu digo pro Jonathan assim, eu não aguento mais esse país e eu choro e eu passo mal e eu fico insuportável. E o Jonathan é que me aguenta porque como nós somos um casal muito unido, um levanta o outro. Quando um tá caído, o outro levanta. Quando o outro cai, o outro já vai estar de pé e consegue levantar também. Então, é isso aí. Mas, gente, não é só de pontos negativos que vivemos em Portugal, não. Aqui é um lugar muito bonito. Aqui é um lugar muito seguro pra gente pra gente morar. Eu realmente me vejo daqui dez anos nesse lugar com meu filho grande estudando com uma casa própria. Quem sabe em nome de Jesus. Com um estúdio. Mas, Portugal é um lugar ótimo. é um lugar bom. Vale a pena? Vale a pena. Tem dificuldade? Tem. Como qualquer outro lugar. Exatamente. Pra onde a gente for vai ter uma dificuldade. Tem pessoas ruins? Tem. Mas, cara, qualquer lugar do mundo vai ter. Tem pessoas boas? Tem pessoas maravilhosas? Muitas. Entendeu? Tem portugueses que são assim, fora de sério. Top demais. Então, tem brasileiros bons também. Não são só brasileiros ruins. Eu sei que muita gente diz que brasileiro é a pior raça que existe porque está sempre querendo puxar o tapete do outro. Mas nós conhecemos muitos brasileiros bons que nos ajudaram muito. Inclusive, um deles me deu uma carta convite pra mim poder vir. E... São amigos, assim. A gente tem que ir fazendo as amizades, fazendo ciclos. E não por querer alguma coisa. Mas pra viver bem. Ninguém vive bem sozinho. A gente precisa de amigos, a gente precisa de... Exatamente. Pessoas companheiras. Não é porque eu e o Jonathan não somos casados que a gente vai estar o dia todo, o tempo todo, felizes e... querendo estar um com o outro só. Sabe? Completos e satisfeitos. Completos e satisfeitos. A gente precisa de pessoas à nossa volta. A gente precisa de amigos pra conversar, pra desabafar. Porque nem tudo que eu falar pro Jonathan ele vai me entender. E nem tudo que ele me falar eu vou entender também. A qualidade vai mudar porque acabou a bateria do nosso Osmo. Mas, tudo bem. Era só pra finalizar o vídeo mesmo. Dizendo pra vocês que não desanimem do processo. Se tu tem um sonho de vir pra Portugal, vem pra saber como que é. E não tem problema nenhum se no meio do percurso tu acaba mudando de ideia e dizer, ó, não quero isso pra minha vida. E voltar. Não tem problema nenhum. pra nós não é uma opção desistir agora. A gente quer construir uma vida aqui. Então é isso, gente. Realizem os seus sonhos e bola pra frente. Se for pra ser, vai ser. A gente espera que esse vídeo não tenha desmotivado ninguém. Essa não é ideia. É apenas mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui. E... a nossa realidade, né? Exatamente. Outras pessoas podem passar outras coisas. Podem estar amando, podem estar... vivendo o sonho europeu. Mas a nossa realidade nesse momento é essa. É verdade. Essa tua realidade não é minha, né? Essa é uma realidade separada aqui dos dois, porque a realidade do Jonathan é uma e a minha realidade é completamente diferente da dele. Mas, como estamos juntos, nós estamos nos mantendo firmes. Mais o Jonathan do que eu. faz parte do processo. Acho que tudo é psicológico. Se o teu psicológico está bem, está bem, entendeu? Mas nem sempre é fácil. A gente não vai dizer aqui pra vocês que é super fácil a gente estar bem em todas as áreas, porque não é. Mas, tudo vai melhorar. Coloca na cabeça de vocês que não importa o que você está passando nesse momento, uma hora vai melhorar. Então é isso, gente. um big beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho pra receber mais notificações de vídeos novos. Então é isso aí. A gente vai deixar o nosso Instagram aqui embaixo. Nos sigam lá. Muitas vezes acaba não tendo um tempinho pra gente postar alguma coisa, porque o dia é muito corrido. E, cara, por incrível que pareça, passa batido. Às vezes a gente esquece que passa batido. A gente vai tentar gravar mais vídeos pro canal, trazer mais vídeos pra vocês aí. Mas é tudo, tudo vale pra isso. Uma coisa vale pra tudo. É, é muito corrido pra tanto pra Instagram, quanto pro Facebook, quanto pra YouTube. Acaba se tornando muito corrido, muito exaustivo. E ainda assim, quem faz os vídeos é a Cláudia. Ela está nesse início agora de essa transição de arrumar emprego, de estar difícil. Tem que se adaptar a questão física, o trabalho, até o corpo acostumar, leva um tempo. Então, acaba se tornando meio... Pesado, puxado. Pesado. E está postando vídeo, assim. Então, sempre que der, a gente vai estar postando aí. Não com a mesma frequência que tinha antigamente, um vídeo por semana, aquela coisa toda. Mas, sempre que der, vai estar chegando conteúdo novo pra vocês aí. Então, é isso. Um abração, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E então, é isso. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Beijo. Beijo. Acho que o único que está amando, sem sombra de dúvidas, Portugal, é o Zai. Tchau, tchau, gente.